Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é L3 Laura e hoje a gente vai falar um pouquinho da terrível adaptação de The Boys da Amazon Prime com a participação especial do nosso amigo Lens Obrigado, obrigado, muitas palmas, então nós vimos a série, ele terminou de ler as HQs e ele é um dicionário ambulante de quadrinhos, por isso eu convidei ele para aparecer no podcast e eu parei de ler por enquanto no 51 as HQs, ainda não tive pique de terminar, mas a gente vai falar das impressões que a gente teve com relação à série, fazer algumas comparações e tudo mais. E aí, o que você quer começar a falar? Primeira coisa que você sentiu na série? A primeira coisa que a gente sente na série mesmo é a primeira vez que tu começa a ler o gibi, tu acha que ele é sobre uma coisa, tu acha que ele é só mais um gibi de paródia reclamando super-herói como é o Brad Pack, aquele Black Summer do Mark Miller, que é uma porcaria Tu acha que é só aquela coisa, ah, é um cara que não gosta de super-herói que está fazendo um gibi para falar mal de super-herói coisa e tal. Depois começa a notar as nuances, que a moral do gibi não é nem os super-heróis, é as corporações que tem um produto ruim e elas não conseguem ser, elas não acabam, elas continuam manipulando e elas continuam colocando o mesmo produto ruim no mercado Porque no gibi, se tu lembrar que antes de tentar empurrar os super-heróis no plano militar, eles empurravam um avião de péssima qualidade, eles empurravam rifles de péssima qualidade. A moral é que eles sempre tentam empurrar um produto que é uma porcaria e acabam matando pessoas ou machucando pessoas por causa disso E escondem as merdas que os produtos fazem e, no caso, o que os heróis fazem também Sim. E os super-heróis no universo do The Boys, eles são praticamente celebridades que são gente que não merece, que tem popularidade, tá lá no meio, faz merda pra caralho e saem por cima sempre Justamente por conta dessa manipulação da mídia, né? E pelo próprio status de celebridade, que o público tá do lado do cara, mesmo o cara fazendo merda Ou então eles só dão uma choradinha em público, tipo, no primeiro confronto lá contra o Team Kids Kids? Não, agora como é que fica a pronúncia deles? Os novos mutantes deles Uhum Que tem no meio do quebra-pau pra abafar um pouco a história, um deles fala que vai sair da equipe porque ele era gay E depois ia voltar depois E teve outro também que diz que, no meio da confusão toda, né? Ele, não cara, você é negro e gay, o público vai adorar isso Toma a tua queda que o público vai ficar do teu lado Pois é Assim, eu comecei a ler as HQs, né? Justamente por conta da série que ia lançar Acho que muita gente conhece Cara, pior que muita gente que eu tô comentando da série não leu Muita gente mesmo É que aquela, eu já tinha visto as chamadas, ah, vou dar uma lida de novo Eu notei que lá no grupo do Emer, até no Discord, o pessoal começou a ler também Uhum E até tu começou a ler também Eu, ah, pelo menos a série tá dando um bustzinho na saga aqui É Que aliás, um fato extra que ninguém sabe O The Voice era pra ser o oficial da DC E aí a DC não quis porque achou pesado demais É, eles não queriam o Gibi falando mal do Super-Homem Daí, só que foi uma das poucas vezes que a indústria de quadrinhos não foi pau no cu Eles devolveram os direitos pro Gartienes e pro desenhista E eles puderam migrar de editora pra continuar a história Uhum Aí virou, ficou com a Dynamite, né? Exatamente Aconteceu recentemente também com aquele Gibi que o Jesus, é a segunda vida de Jesus e o Super-Homem tem que cuidar dele Ah, eu vi, assim Pessoal puto As mães católicas fazendo abaixo-assinado É, mas os católicos não tem tanta força dos Estados Unidos, mas sim Pois é Mas daí o Gibi sai E o Gibi não é tão ofensivo pra cristão, né? É porque o pessoal se ofende com pouco, né? Tu tem uma vacalhação com o Deus do Velho Testamento, que nem tu tinha no Doutor Manhattan Doutor Frankenstein, desculpe Uhum Até no Preacher Mas o Jesus é só gente boa E o que eu acho legal, assim, na vacalhação do Preacher, né? Que até do Gartienes também É porque, assim, você percebe que os anjos, né? São idiotas Eles são tão idiotas quanto os humanos, na maioria do tempo Ali no Preacher, a vacalhação dele é tão idiota e simples Ah, eu não gosto de Deus Eu nem vejo polêmica porque Ele nem usa direito, ó Tirando os nomes anjo, demônio e deus Ele nem usa as nomenclaturas cristãs, nem nada disso Eu acho que foi bem pra evitar treta mesmo, né? Acho que ele não tava afim mesmo Como eu te falo Eu sei da importância do Preacher Eu gosto dos personagens do Preacher Mas quando eu li a série Parecia que, tipo, ele tava fazendo uma história Ah, não quero mais essa história E aí todo mundo morria E seguia pro próximo bloco Ou ele esquecia Ele simplesmente descartava o que tava acontecendo Pra continuar a história e outra coisa Ele mudava muito o arco Bruscamente, né? Tipo, você tá num arco X Aí daqui a pouco você entra no arco do cara de cu Daqui a pouco você entra no arco da Alemanha E assim vai É, e a resolução do arco é literalmente Ah, e morreu todo mundo Pois é Mas... É que ela morreu todo mundo Ah, isso aqui não é mais importante E eu lia pro próximo arco Mas assim No The Boys, né? Pelo que eu li até agora Eu, assim, me identifiquei bastante com os personagens Você tem um carisma com os personagens Com praticamente todos, né? Não tem como não ter Pelo menos com os cinco Com os The Boys você se identifica com todos De alguma forma E eu achei isso bem legal E tu tem a camaradagem deles Tu pega normalmente Principalmente o pessoal de anime Que no anime sempre falam de amizade De amor Calorizodíaco, né? Ah, eu tô ganhando porque eu tenho amigos E tu não tem Só que, tipo Não tem demonstração nenhuma de amizade Ao longo do Calorizodíaco Nem que os caras realmente se importam com os outros Se eles não falarem isso E no The Boys ali Tu vê que o francês A fêmea O leitinho da mamãe Eles se conhecem Se entendem E interagem Como se realmente fosse uma família Tem uma parte que eu achei bem legal Que foi quando O Butcher tá desconfiado De que O Hyuk tá na Tá sendo meio que um espião, né? E tal E tá sacaneando eles Que ele manda o Hyuk Pra uma missão fodida Que tinha tudo pra dar errado E o leitinho da mamãe Vai lá e fala Porra, cara Que merda você fez, sabe? Ele é só um Moleque É só um Cara Inocente Sabe? Eu achei isso muito legal E aí eles vão lá Atrás de novo Pra salvar o cara da merda E tal Tu chegou a ver o arco Do Super Duper? Super Duper Que é o timezinho Meio de retardados Que é pra ser A legião dos super heróis Sim Aqueles que são infantis E que tem o Não é metamorfo Qual o nome dele? O Malequímico Isso Em inglês é Malquémico É Cara Eu achei muito legal Assim Eles são muito fofos Muito inocentes Laura Eu vou ter que pedir uma desculpa Teus Teus ouvintes Que quando eu li esse GB A primeira vez Foi lá no Rapadura Sucarada Que ainda tá ativo O maior Expoente de Scan e filme pirata Da internet brasileira A primeira vez Que eu vi A dublada O pessoal Traduziu Como queria É Fã sub Né cara Volta aí Meia aquela Eu só sei o nome em inglês Dos personagens Ou a tradução original Que eu li Há vários anos atrás Há de 10 anos Eu acho Não Mas isso daí É tranquilo Porque assim Eu Também só peguei HQ basicamente Por scan Eu acho que As únicas HQs que eu li De tradução oficial De ter encadernado E o caralho Foi Watchmen Que eu peguei Edição encadernada E A Morte definitiva Aquele pack De 350 Paus Da morte Eu peguei É assim E valeu bastante a pena Mas aí meu ex Roubou Tu não Tu não tinha Aquele pequenininho Mangá Morte A festa Não Sei Eu tinha Uma cópia Dei pra uma amiga minha Que era Tinha 10 anos Na época A morte Do Sand Max A morte Do Sandman Assim Os personagens Do New Game Eu gosto Muito Eu sou Muito fã De New Game É Jeff Tá brigando Com os cachorros Também É cachorro E eu fui pedir Pra pegar mais um pouquinho De vinho Pra mim É Eu gosto muito Da morte Do Sandman Porque assim É Eu li Isso Eu li O quadro Da morte Dos perpétuos E tudo mais Na época Que eu tava Me identificando Do jeito Que eu sou Hoje em dia Então rolou Uma identificação Muito grande Sabe Isso foi bem legal E a partir daí Eu gostei Pra caramba De New Game Os personagens Do New Game Era muito Daquela época Dificilmente Ele ia criar Essa agente Que ele criou Agora Por exemplo Com certeza Você já chegou A ver American Gods A série A série Eu só vi A primeira temporada Cara Assim A primeira temporada É sensacional Apesar deles Terem mudado Muita coisa Do livro A segunda A gente vai falar Do que eles Pelo menos Mantiveram Alguma coisa Ou é que Nem The Boys Que só queremos Nome e deu Então Na segunda temporada A segunda temporada É muito boa Mas é muito Filler também Porque assim Eles pegaram Viram que teve Um retorno Considerável Com alguns personagens Tipo a Bilquis E a Laura Moon E o Matt Sweeney Que é o Gnomo O Duende Leprechaun Leprechaun Isso E aí Ficou a segunda temporada Inteira Praticamente Focada neles E no Anance Foi só Filler Tanto que O Neil Gaiman Mesmo Chegou e falou Não A gente decidiu Dar um destaque maior Porque o público Gostou bastante Teve muita coisa Que eu não coloquei No livro Que os roteiristas Da série Toparam E a gente fez Isso Isso é um problema Muito De adaptação Livre action Porque Tu sabe Quando tu faz Um roteiro De novela As novelas Da Globo Tu vê O que o público Tá reagindo E tu começa A estender O papel Ou modificar O papel Desse personagem Pela reação Do público Que é uma coisa Que tu não faz Em quadrinhos Tu não faz Em filme Tu não faz Em mais nenhum lugar Mas assim Aí terminou A temporada Os três últimos episódios Já voltou Para a saga Do livro Entendeu Então assim Eles fizeram Filler e filler bom Diga-se de passagem Vale muito a pena E os três últimos episódios Eles já voltaram Para mais ou menos Como estava o livro Eu notei também Que teve Aquelas adaptações Para Ideia moderna Eu lembro Das descrições Dos personagens Que eu vi Uma vez Por um RPG Tinha um RPG Do vampiro A máscara Que era de deuses O cara tinha adaptado O American Gods Olha que foda E eu lembro Que o internet Era praticamente Aqueles Nerdzinhos Dos anos 90 Que era um cara É o Gabe Newell Era o Gabe É Era um cara Na casa dele Com sobretudo preto E todo descabelado E não tomava banho Era o Gabe Da Steam Todinho Sim Mas a gente Está divagando Aqui Ainda não falou Do The Boys Em si Mas tem uma coisa Que ele estava falando Que é bom ressaltar Ele estava falando Das traduções Nas coxas Que ninguém sabia Que não era oficial O que que tu achou Da brilhante ideia De traduzir o nome Do The Butcher Billy Butcher Aliás Cara Quando eu estava Eu comecei a ver Quando apareceu Billy Bruto Eu parei Eu fiquei assim Eu falei Não acredito Não acredito Aí eu postei No Facebook Até E você Caralho Eu não acredito Que fizeram isso E fizeram E o leitinho Da mamãe Ficou só leitinho Na maior parte Do tempo Cara Capitão Pátria Porra O Capitão Pátria Eles perdem Porque Homelander Era o Era o grupo Da Da CIA Era tipo O pessoal da CIA Que era contra Terrorista É a equipe Chamada de Homelander Por isso que ele tem Esse nome Mas tipo Capitão Pátria A Rainha Maeve Também É só Rainha Maeve Não é Rainha Maeve A rainha Da Da terra De Outlander Mas Pelo menos Até onde eu li Eles sempre falam Dela de Queen Maeve Mesmo Eles não chamam De outra coisa Não Starlight Não precisava Ter traduzido Também Lugas Estrela Não tinha necessidade Nome Assim Não se traduz A não ser Que seja Uma tradução Fiel Que HQ Foi oficialmente Publicada No país Ah mas Olha Desde que a Panini Entrou no Brasil Ela traduziu Os nomes De super herói Que não faz Esse título Por exemplo Um dos filhos Da Wanda O inglês É Speed E traduziram Como Celery Que? O guri É um adolescente De reformatório Ele nunca Ia se auto Chamar de Celery Sendo que Speed É uma palavra fácil Que todo mundo Conhece Por causa do Joguinho No Need for Speed Sim Tem um desodorante Chamado Speed Também Tipo O pessoal Estava reclamando Teve uma polêmica Estava tendo polêmica Direto com relação A Panini Porque eles estão Encarecendo as edições Mudando a Qualidade Do papel E tudo mais E pecando Nas traduções Violentamente Você entra Na página Da Panini É só gente Reclamando Só gente Reclamando A Panini Eu Tinha um blog Inclusive Quando eu anunciei Que eu ia parar De comprar Os de vida Panini E foi Eles Eles tinham Eu tava comprando Uma das poucas Que eu ainda comprava Era o Universo Marvel Que tinha o Hulk O Demolidor O Motoqueiro Fantasma Beleza E a Panini Falou que ia dar Ia aumentar O preço da revista Mas ia botar Mais história Dentro Eles aumentaram Eles literalmente Botaram o preço De duas histórias E botaram Um GB maior Beleza Só que daí Tu compra o GB Eram Mesmas histórias Do Universo Marvel O Motoqueiro Fantasma O Demolidor E o Hulk E colocaram Dois de B Da Electra Que era uma bosta Dois de B Sempre foram uma bosta Tipo Porra meu Tu aumentou o preço Pra colocar uma história Que ninguém quer ler Cara Eu assim Eu não sou É o que eu tinha até comentado Com o Homer Assim A gente escolhe Os nossos hobbies A gente escolhe Quais são os hobbies Que a gente vai dar Mais prioridade A HQ Tá em terceiro Pra mim Porque não é Qualquer coisa Que eu leio Eu não acompanho Saga Muito difícil Mas assim A Electra Ela nunca teve Um arco Legal Ela não é Uma personagem Carismática Eles simplesmente Colocaram ela Como o par romântico Do Demolidor E Tentaram fazer Uma coisa Sei lá A Electra É uma coisa Que uma vez Era um GB Acho que Da Liga da Justiça Que o Batman Pra Zoals Eles estão discutindo E o Batman Pra Meter em dedo Na ferida Falar pro super-homem A última vez Que tu foi relevante Foi quando tu morreu Ai E a Electra A única vez Que ela foi relevante Foi quando ela morreu Todas as outras Histórias dela São um saco Você chegou a ver A série Do Demolidor Vi Eu gostei muito Cara Eu gostei só Da primeira temporada A terceira É muito boa Eu acho Que eu fiquei Tão Traumatizada Com a segunda Com aquele arco Forçado Da Electra E da Karen Page Que na terceira Eu já tava Meio que cagando Tipo Ah tá A única coisa Que salva É o Rei do Crime Pronto A Karen Page Que foi Fazer a piada Lá no antigo Grupo de quadrinhos Eu ficava Dizendo Tá aí Quando é que vai Pegar AIDS E se drogar Pois é Quando é que ela vai Entregar o Demolidor Por causa de droga É Tu tá muito bonito Aí ser um advogado E coisa e tal Mas vamos lá Tem que pegar AIDS E morrer Ah porque É o que acontece É o que acontece Cada vez que tu vê A Gwen Stacy Numa mídia Né Tu fica olhando Tá aí Quando é que vai Bater de cabeça No chão Ou a Barbara Gordon Quando você acha Que vai dar Alguma merda De novo Ah a Barbara Gordon Agora eles Agora ela é A garotinha adolescente Que é assim Que nem o Batman Como assim Não notou que agora Quando os caras fazem A Barbara Ela voltou A ser adolescente Ela parece a Kid Pride Ela é a garotinha inteligente Que tá junto Com todo mundo Por algum motivo Os caras agora Desenham ela Sempre pequenininha Tu não viu Aquele Tartarugas Ninja Contra o Batman Saiu agora Não Não vi A última coisa De Batman Que eu vi Foi Batman Ninja E eu me arrependo Até hoje Eu acho tão bonito Aquele desenho Apesar ele não Fazer sentido nenhum Exato Não faz sentido Nenhum Não faz sentido Não tem nada Que faça sentido Naquele desenho É bom de tu ver bêbado E deixar passando Porque tem imagens Bonitinhas passando No fundo Tipo Cara Aquele Megazord No final Que porra foi aquilo Briga de Megazord De porra Por que desenho Envolve viagem no tempo Porque não pode ser Só os caras do passado Mesmo fazendo Megazord Deu Porque Já não faz sentido Então deixa ser do passado Meu Deus Eu fiquei assim Cara Eu assisti aquilo Porque Tem um amigo meu Marco beijo Que o Marco assim Ele é O segundo dicionário Ambulante De quadrinhos Que eu conheço Primeiro é você E aí O Marco Ele é Fã Alucinado Da DC E ele Caralho A animação Tá muito foda E não sei o que E tal Porra Tem que assistir Tem que assistir Eu falei Cara A última coisa Que eu gost As últimas coisas Que eu gostei Da DC Foram A Liga da Justiça Sem Limite E a Liga da Justiça E a Sarah Animated Então A DC Teve uma época Que tinha um diretor Português Lá Agora não vou lembrar O nome dele Que ele fazia um monte De curta-metragem E aqueles curtinhas Da DC Eram perfeitos Que até uma vez Botavam pra encher Linguiça No desenho Do Shazam Que outro super-homem Que é bem bom Também E como ele É um desenho De 40 minutos Os caras colocavam Um monte de curtinhas Junto No DVD O super-homem Contra a Elite É muito bom Eles deram Uma enxugada Na saga O que aconteceu Com verdade Justiça E o sonho americano Outro bom Que saiu Se tu viu Aquele filme Bosta Chamado Esquadrão Suicida Tem um desenho Chamado Ataque ao Arca Que saiu Um ano Antes do filme Do Esquadrão Suicida E é o filme Do Esquadrão Suicida Feito direito O ataque ao Arca Eu acho que eu vi Eu tenho quase certeza Que eu vi É o que a Amanda Waller Faz o Esquadrão Suicida E a missão deles É invadir o Arca Sem poder matar Os guardas E recuperar A bengala Do Do Charada Que tá num depósito Eu vi Porque tem o Charada A bengala do Charada É um cabo É um cabo de USB E tem coisa lá dentro Esse eu vi Esse eu vi E tipo Até faz sentido Daí existir o Esquadrão Suicida Que é uma coisa Que o Exército Não pode fazer O Exército Não pode invadir Um prédio civil Roubar coisa Pois é Mas assim Depois do Batman Ninja Eu não vi mais nada Tô desiludida Eu comecei a ver Aquele O Teen Titans novo Mas também não rolou Aquela é bosta É A série também Dos Titãs Um lixo Essa série é tão ruim Que eu perdi amigos Porque De tanto que eu dizia Que a série era ruim Os caras começaram A chorar de racista Eu sofri a mesma coisa Com isso Tu acho que você viu Um post que eu fiz No Facebook Que ela mudou o visual Pra segunda temporada A menina que faz a estelar Claro né Tava horrível A roupa Mas Fora a roupa Todo seriado é ruim Não tem nada a ver com ela Ela tava parecendo Uma garota de programa De esquina do Brooklyn Sim Sabe Não faz sentido E a Ravena Reclamona E chorona E mimizenta O Robin Psicopata E chorão também O Mutano Inútil Robin Psicopata Reclamando Que o Batman Era psicopata Exato Tipo Porra Não E O Mutano Canibaliza um cara E a Ravena deixou Nem tentou impedir ele E tipo Esse é o tipo De coisa que o Mutano Nunca faria Claro que não Ele é vegetariano Por um motivo Exato Sabe Não tem lógica Que ela é séria E o pessoal defende E aí Eu postei Eu Assim Deve ter reparado Eu sou Centro Esquerda Politicamente falando Não Concordo Com essa A galera De resistência Nem de porra nenhuma Tem muita pauta de direita Que eu concordo E defendo E tal Mas Aí Quando saiu A galera Da lacração Ah tá linda Maravilhosa Com esse cabelo Não sei o que Bah 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 Empoderada Negra Eu falei Gente Não tá Nem um pouco Parecido com a Estelar Não dá pra saber Que isso é Estelar Ah porque Só porque ela é negra Não Não é porque ela é negra Porque o cabelo Não tá parecido A roupa não tá parecida Não tem nada parecido Não tem nem a história Da Estelar Ela é uma agente secreta Por algum motivo De quem? Tava É que eu não vi até o fim Eu acho que eu vi Faltava acho que Três ou quatro episódios Eu desisti Diga-se de passagem Eu fui muito mais Do que o Punho de Ferro Segunda temporada Aqui No segundo episódio Ah não vou ficar vendo Não vou mais perder Meu tempo com esse lixo Cara Punho de Ferro Eu tentei Tentei muito Eu vi a primeira temporada Eu vi a segunda Foi a pior série de todas Foi Mas teve uma série Que eu achei injustiçada Pra caralho Que foi Luke Cage Luke Cage não dá É muito chato Cara Eu gostei muito De Luke Cage Muito Quando saiu a terceira Da Jessica Jones Que é horrível também Não recomendo Ninguém assistir Quando saiu a terceira Temporada Eu parei exatamente No momento Que tem O ponto que tu vê Quando uma série De super herói Vai ser ruim Ou um filme Que literalmente A Hellcat Pega o uniforme dela Dos quadrinhos Veste Olha Pro espelho E fala Não E toca de unir Joga fora Toda vez que o personagem Faz isso A série é uma bosta E o Luke Cage E o Luke Cage Fez isso igual Ele com a camisa amarela A tiarinha Porque ele se recém Saiu do projeto Ele olha e fala Ah que coisa feia Tu tá furia da polícia Tu não ia parar Pra começar Cara Mas eu gostei Porque assim Tirando o que As séries da Netflix Tiveram O erro gigante De sempre Fechar a temporada Na metade E reabrir Pra fazer Três episódios Porque eles tinham A merda de um contrato Sim Luke Cage eu gostei Por causa da ambientação Não teve arco furado Eu não gostei Do Luke Cage Até por uma entrevista Também o cara falou Ele disse Que ele aceitou Fazer o Luke Cage Porque não era Um Blackspotation Isso me irritou Do ponto Tipo Qual é o problema De ser um Blackspotation Blackspotation Feito por diretores negros Pra comunidade negra Sobre personagens negros Não E foi um Blackspotation Porque se passou Totalmente em Bairro Negro Não Mas é que Não tem aquela cor Tipo Não é Shaft Não é o Superfly Ele é chato Os caras tiraram O Luke Cage Nunca foi bandido Na série E no final Ele virou No final ele virou Mas tipo Ele nunca foi bandido Qual medo Que tu tinha De dizer Que o Luke Cage Quando cresceu Ele era um bandido De merda Foi sacaneado Pela gang E aprendeu Que não deve se meter Com bandido Que é a história Do Luke Cage Por que que o Luke Cage Não pode ser Herói de aluguel Cara Aquela hora Que a mulher Que eles falam Hero for hire É Quebra lá pra mim Um galho Não sei o que Estão me ameaçando E ela dá um dinheirinho Pra ele E ele Não Eu não quero Teu dinheiro Tipo Como assim Meu Teu Luke Cage O herói de aluguel É metade do teu nome Pois é É a mesma coisa Que aquela vez Num filme do Wolverine Que fizeram Desde pouco A boca costurada Meu amigo Pois é Nossa Eu deletei Não detente Qual o mercenário Com uma boca Tu costurou a boca dele Mercenário tagarela Sem boca É Ali tu já viu Que tu não entende Porra nenhuma Que o personagem é Ai Deus Meu Luke Cage Não é isso Faltou Faltou um Black Sportation Faltou uma História Melhor Faltou O Luke Cage Ser mais Mais pessoal Normal Mesmo Eu acho O problema Pra mim Já veio que Cagaram ele No Jessica Jones Mas aí que tá Se você ver Separado Do Jessica Jones Você vai ver Uma evoluçãozinha Dele Sim Entendeu Tipo Na Parte que ele tá Contra o O Cottonmouth O Cottonmouth Que vai ser O novo Blade O novo Blade Você tem um arco ali Muito foda Só que quando o Cottonmouth Morre Era pra ter acabado A temporada ali Sim Porque daí sobe A Black Mamba Que deve ter aparecido Acho que Três vezes Nos quadrinhos E eles continuaram Com a temporada Aberta Até saturar Até ficar cansativo Tudo de novo Sendo que Quando a Black Mamba Sobe Ela não Tipo Tá Ela matou O Boca de Algodão Mas ela não tem Nenhum poder Nela Ela não tem Nem mística Não tem nada As gang Não respeitam Tanto ela E aí os caras Querem fazer Que ela é vulnerável Só que os caras Deixaram ela tão vulnerável Que ela não era Mais um vilão Pra série Não Ela virou Tipo assim Meio que Quem mandava nela Era o outro carinha Que eu esqueci o nome O do óculos escuro Não Shades É isso Shades O Shades É que mandava E desmandava nela Que aí pro pessoal Que sempre reclama De De personagem Modificado O Shades é negro Nos quadrinhos E ali virou latino Por algum motivo Pois é Tudo bem que O ator é bom Era o Juice Do Sansa Farnak Eu gosto bastante dele Não, não Porque eu queria matar ele No Sansa Farnak Eu não vi Sansa Farnak Até hoje É aquela série Que continua Os caras matavam De algum jeito Porque se não Matam os caras Que fazem merda Ficam matando os outros Um dia eu tiro Eu tiro pra ver Eu não vi Sansa Farnak Eu não vi Breaking Bad Eu não vi Um monte de série Que todo mundo Paga pau E eu não vi Mas The Boys Primeira impressão Que eu tive Assim que começou O Butcher não tem O Terror Que é o cachorro Sim Eu nunca tiro um cachorro De uma história Pois é Todo mundo ama cachorro Sabe Não tem como Você tirar E era um cachorro Que era importante Pra ele Aquele cachorro Era meio que A estabilidade emocional dele Sim Já que ele tava sem esposa E tal Você tirou o cachorro Você coloca O Simon Pegg Como pai do Hyuk Que nunca Fez diferença Ou nunca existiu Porque eu não sei Não terminei de ler ainda Eles só aparecem Numa Numa história Do Hyuk Mesmo E lá no final Eles são citados Mas Inclusive eles não Aparecem no Jube Eles são citados E aparecem Pelo telefone Nossa Colocaram o Hyuk Como sendo Fã de super-herói Né Arrumaram uma namorada Mega feia pra ele Porque a Robin Na HQ era bonitinha É Não sei O cara também Não tava dizendo tão bem Né Mas Pô Né Botaram ele em Nova York Botaram ele em Nova York O que mais Trabalhando numa loja de eletrônicos E sendo um hacker Foda Que nunca existiu É Ele é bom em eletrônica Ele é bom Hacker Ele é inteligente Ele é bonitão Ele é alto Você não entendeu O que era pra ser O Rio Era pra ser o Simon Pegg Ali no cantinho Era pra ser Tô dando uma chiada Aí no seu microfone É Tô com o microfone de mesa E Meio que é meio Oxidado Todas minhas entradas O que vai acontecer Eita Exato É Que mais Ah Mas volta Volta pro but Nossa Tá picotando muito Tá picotando Vamos dar um pau Test Test Melhorou? Ah Não muito Agora melhorou Beleza É Colocaram Colocaram uma camisa Havaiana Que é a única mudança Que eu gostei Eu achei bem legal Por mais que O Butcher Ele é assim Ele é um crush De HQ Aquele cara Legal Apesar de ser manipulador Que passa o pinto Em todo mundo Ele foi feito Pra ser assim Foi feito Pra ser carismático Que todo mundo queria Ou que ia ser Ou que ia dar pra ele E a moral do personagem Porque ele é pra ser Carismático E manipulador E na série Ele não é Ele não é Ele é até idiota Na série Porque todo mundo Na série é idiota Pro Hugh Parecer mais inteligente Pois é Não tem superpoder Entre aspas Superforça No caso Porque nenhum deles Usou o composto V Eles nem sabem Que o composto V existe É Eles vão saber Depois O básico de investigação De super-heróis É saber que o composto V existe Até porque eles dão O composto V Para as prostitutas Para as prostitutas Aguentar Telepar com o super-herói Pois é E eles descobrem isso logo de cara Quando o Butcher Vai começar a juntar o pessoal E ele já está investigando Ele já percebe isso Não Ele já sabe Ele só fala pro Hugh É E usa no Hugh Sem o Hugh autorizar Porque tipo Não Você não vai aguentar Uma porradaria dessa Vai dar merda pra você Se você não usar E vai lá e pá Ou tu fica na equipe E usa e ganha super-poder Ou tá fora Porque Você vai morrer Isso agora vem uma questão Que eu vou te fazer a pergunta Tanto no Vamos pular Depois a gente volta Para os personagens Tanto na série Quanto no GB Essa é a segunda encarnação Dos rapazes Dos The Boys O que que eles investigaram Na primeira encarnação Pra eles não saberem Que o composto V existia Nada né Pois é Eles não fizeram nada Eles não sabiam Os pontos fracos De nenhum dos heróis Tanto que ele vai Na casa da Da mulher Pedir informação Como se ele não soubesse De nada Eles não tem o caso Que É o que Mantém Ele tendo as informações E tudo mais E a proximidade entre eles Então eles não fizeram nada Da primeira vez É Eles não fizeram nada E agora eles tem que fazer Do zero E descobrem Que a origem De todos os super-poderes É o composto V Pois é Aliás A origem de tudo Seu composto V Também tira graça Porque os caras Não botaram a lenda Que era o cara Que fez todas as histórias De origem Para as editoras Uhum E continua fazendo E consertando As cagadas Na forma de HQ Quero me dar um preço De queijo Queijo é bom Uhum O que mais? O Continua Eles não tem poderes Eles não são bem efetivos Em nada Tudo bem que é aquilo Até nas HQs Eles fazem algumas burradas E tem que consertar De improviso Na Força Bruta Mas Na série Eles ficaram Como se fosse Só um bando de amador Mesmo Eles não tem dinheiro Eles não tem equipamento É Eles não tem Conhecimento Não tem arquivo Não tem nada Tá começando tudo do zero É que na HQ é aquela Eles Eles planejam E planejam Um plano de contingência Até que A edição que tu vê Mesmo que dá Merda geral E ninguém Eles se perdem É no Hero Orgasmo Que é o Spin-offzinho No meio da Da série principal Eu acho que eu não cheguei lá ainda Que os super-heróis Resolvem fazer O grande Coralsover do ano Onde eles falam Pro público Que eles vão combater Os DT E vão todo mundo Pro Havaí Trepar E falando em trepar Aquele clube Cara Aquela boate De super-herói Cara Aquilo não faz Nem sentido Se você tem Um lugar que tem Câmera Que tem segurança Que tem tudo Como você vai Manter a privacidade Dos heróis ali Não tem como No Gibi tem Que é uma coisa Que existiu E até pegaram uma vez Uns políticos nisso Que tem um cara Que tem Tipo Uns andares Num prédio rico E ele tem As prostitutas de luxo E os caras vão lá Pra ficar Ou fazer o fetiche Que quiserem E o cara fica Tipo Mas todo mundo sabe Que o cara grava E guarda Mas como o cara É que nem A questão do Butcher Com a Rainer Da Seer Que não tem A relação deles Na série Ela tenta ajudar Eles por algum motivo E o Gibi Ela é informante Ela é a chefe Do Butcher Mas o Butcher Come ela Direto E chantageia Ela com isso E chantageia Porque ele comeu Uma vez Gravou E cada vez Que ele se reúne Com ela Ele come ela E grava ela De novo E tem uma vez Até que ele Até onde eu li Que ele ameaça Ela né Ele chega e fala Você mandou a gente Pra uma missão suicida E o caralho E se você fizer isso De novo Eu vou matar Sua filha Seu marido E você Sendo que ela é Ela é a mulher Do presidente Dos Estados Unidos Na série No desenho No desenho Na HQ O Dakota Bob Que também está omitido No seriado E o Love Sausage Que também Que não apareceu E nem deve aparecer Ah Love Sausage O Stormfront O nosso super-homem nazista Não vai aparecer Tudo bem Que é aquilo Não vai aparecer O Ryug Ficando com O cavanhaque De menstruação Porque chupou a mina Isso foi sensacional Cara Foi muito engraçado Tipo Ele abre a porta E não tinha se ligado Que estava com a cara Toda borrada de sangue Foi ótimo Não vai ter Eu ainda acho Que na segunda temporada Eles vão enfiar O rato no cu De alguém Porque Conhecendo o Seth Rogen É o humor dele O Seth Rogen Ele tem Aquele humor De quinta série Maconheiro Sim Que a punchline É pênis Só que não tem Nada Levando a pênis E É só pênis Não tem Por que ser engraçado Mas se bem que é aquilo Se eles colocaram A questão do rato No cu Não vai funcionar Muito bem Porque Só funcionou Porque foi o primeiro Herói que o Hyuk Matou Sem querer ainda E sem querer E o Hyuk Já tinha matado Translúcido Na série Então não vai fazer sentido Porque além de ser O melhor hacker do mundo Um grande eletricista Inteligente pra caralho E mais alto Que o leitinho da mamãe O Hyuk Ainda mata a gente Sem dar bola Pois é Ou seja Os caras literalmente Não leram Não leram Nem se deram ao trabalho De ler Nem E assim Era um personagem Tão fácil de adaptar Tão fáceis Tão fáceis Aquela que eu falo Que é um personagem Mais fácil de adaptar Que o francês Que ele é francês Louco E ama todo mundo Tipo E colocaram Um francês viciado Traficante de arma E que A origem dele É que Quando ele era pequeno O pai dele Não queria deixar ele Pra mãe Daí ele fugiu Com a criança E amarrava ele E tipo Só aqui Quando na história original Ele tinha voltado Da guerra E aí tinha perdido A namorada Pro maior rival dele E o pai dele Pra defender a honra dele Entrou numa briga De baguete E morreu Morreu Uma justa De baguetes Em cima de bicicletas No festival de santo Pois é E eu adoro Que fica Acaba a história E tal O Hume com uma cara De dúvida E olha pro Letinho Da mamãe E o Letinho Ah meu Só aceita Tipo Eu assim Eu li aquilo Eu falei Cara É surreal demais Isso não existe Mas daí vem aquela coisa Que eu falei Que o pessoal descobriu Que é genial Que o francês Se quer francês Que além de conjugar errado Ele era um soldado Da região estrangeira Que normalmente É um estrangeiro Não é um francês Aliás Uma curiosidade aí Eu fiz quatro anos De francês Eu não sei se você sabe E eu senti A tradução errada Em muita coisa Que não fazia sentido Na HQ Sim Primeiro o pessoal Não sabia Se era só erro Do Gartiennes Pois é Mas depois o pessoal Se deu conta Mas quando vem a origem dele Tipo Cara Esse cara Não é francês Briga de baguete Ele só gosta Da França Por algum motivo Gosta E incorporou O espírito francês E pronto Vai ver Acontecer uma coisa Tão ruim No backstory De real dele Que ele criou Um personagem E ele é aquele personagem Pois é E provavelmente É isso Porque é uma história Absurda demais Pra ser verdade A origem que ele contou E diga Este passagem Se dá a entender Que parte da origem Da fêmea Também é ele Viajando Tirando a parte O oficial Que ela era um bebê A mãe A mãe era relapse Ela entrou No prédio da avó Ela entrou No tubo De No balde De Veio lá E virou E virou Uma super arma Japonesa Os japoneses não sabiam O que fazer com ela Colocavam ela Numa jaula Ela ficava se cagando Que ninguém queria Limpar a jaula Ninguém criava ela Ninguém falava com ela E os japoneses Ficavam tentando extrair Composto verde Dentro dela Pra ver se conseguiam Duplicar Isso na série Eles fizeram Só que fizeram Em Make in Chinatown Deixando ela na jaula Mas fizeram Cagado pra caralho Fundo de quintal Onde os caras Vão sintetizar Composto V Num fundo de quintal Numa boca Não E ela não é de criança Porque ela era Uma terrorista Que os caras Sequestraram E putaram Experimentos Pois é Aliás Spoiler Pra quem não viu a série Pra começar Não veja Lê o gibi Mas eu assim A série funciona Como série Como adaptação Não Aí que tá o problema Que me falaram Ah, vê como série Mas tu vai ver como série Todo personagem Tirando o Capitão Pátria Que tem Pelo menos Um angulozinho Todo personagem Uma versão bosta Da série Da HQ Da HQ O Capitão Pátria Cara Eu achei que ele Ficou assim Muito Mais psicopata Do que ele já era Eu acho que Erraram a mão Demais nele Sendo que Na série Mais pro final Tu vai ver Ele vai ficando Psicopata Mas tem um motivo Pra ele começar A ficar psicopata Ali ele já é E não sei Entendi se ele é Psicopata Tipo, ele tá Defendendo a empresa Por algum motivo E ele quer Lutar no exterior Por algum motivo Eu não entendi Isso até agora Eu não entendi A motivação dele Eu entendo A motivação dele De ele ter sido Criado em laboratório E eles terem Que forjar Uma origem Extremamente americana Pra ele Pois é Isso deixar ele irritado Ele não entender Como é que Aquele complexo De De ele querer Uma mãe Até tu entende Mas o resto Pois é O principal erro Da série Inclusive Qual é Os super-heróis São super-heróis E são efetivos Quando nos quadrinhos Eles só fazem merda Eles não fazem nada E quando fazem Fazem merda E a questão Do avião Que era pra mostrar Exatamente isso Como eles são falhos E Incompetentes Eles mudaram Até isso Sim O The Boys Ele tá Contado de uma origem Da série Que tu lê Que tu pode ler Em qualquer tempo O The Boys Tem data Ele começa Num ano Termina no outro E todos os flashbacks São presos Numa data específica A cena do avião Na HQ É um 11 de setembro O presidente Dos Estados Unidos Que é o Dakota Bob Do 11 de setembro Manda A aeronáutica Abater os aviões Porque falam Que uma coisa Que o Bush De ter feito E não fez Quando ele vai Quando aparece O último avião Pra bater Nas torres Gêmeas Dentro do comando Do Norad O Dakota Bob É um Acalteado O vice-presidente Que é um retardado Que é pago Pela Vogue América E ele manda Deixar Os The Seven Intervir E aí Seria a grande Merda toda Seria a grande Aventura Do The Seven Eles vão lá Eles não conseguem Entrar no avião direito Sem matar gente Porque descomprime Cabine Pessoal Sai uma criança Voando pela janela Ele estoura Os típanos De todo mundo Gritando Ele não tem preparo Psicológico Todo mundo começa A verrar O Capitão Pátria Berra Estoura os típanos De todo mundo Cada vez que o cara Tenta fazer alguma coisa Ele destrói um pedaço Do avião Até que ele tenta Finalmente Ah, vou Tentar segurar o avião E erguer Que nem os pirâmides Faz normalmente nos filmes Só que quando ele faz isso Ele literalmente Fura a fuselagem Do avião E o avião cai E explode A ponte do Brooklyn Que estava cheio de gente No universo No universo Do The Boys Existe a Torre Gêmeas E não tem a ponte Do Brooklyn Pois é E o Mother's Milk Estava no meio Da confusão toda Ele tentou Ainda salvar gente E a mulher Saiu cortada No meio Quando ele puxou Ela do carro Que estava caindo Sim E aí tem isso Porque Tem um motivo Os heróis não conseguem Nem que acontece o seriado O avião Ia ser abatido Pelo exército O Capitão Patrick Invade No meio da confusão Destroem O painel de controle Do avião Ele não consegue Salvar todo mundo E resolve não salvar ninguém Se ele não vai salvar Todo mundo E vai embora E o avião cai na água E só morre E estava dentro do avião Isso tipo As pessoas iam morrer De qualquer jeito Mas o impacto Daquela cena Era terem morrido Heróis também Para mostrar O despreparo deles E o despreparo deles Além de matar As pessoas Estavam no avião Matou mais gente Que estava na ponte Pois é Era para mostrar isso E na série não A série mostra Primeiro A série começa Com o Capitão Pátria E a Rainha Maeve Prendendo o bandido E ao longo da série Mostra Que a Vogue América Realmente Descobre onde está Os criminosos Manda os heróis Os heróis matam os caras Prendem os caras Deixa muito claro Eles chegando no prédio Que está tendo tiroteio E refém E tal Eles vão lá E resolvem E blá A polícia gosta deles Que no universo The Boys A polícia meio que Acha os heróis Um bando de merda Porque eles não fazem nada Tem a briga do trenhar Com a polícia de Glasgow No comecinho E o E até o começo Que o pessoal da Vogue América Quer vender o Príncipe Núbio Para Baltimore Para diminuir o crime lá É E eles ficam negociando E depois que o cara Descobre que os heróis São Do composto V O Homelander vai lá E abate o avião Isso é uma coisa O prefeito de Baltimore Mostra sabia do composto V E a inteligência da CIA Não Pois é A inteligência da CIA É redundante Ficou bem falho Bem falho mesmo E é isso Tu tem uma série Que os caras perderam As ideias Colocam um monte de fluff Que é piada Sobre o Aquaman Ser inútil Que é uma coisa Que o 4-0-retor Fazia Por causa dos Peranimos E Tu não tem os personagens Tu não tem o Tem todos os personagens De uma versão falha Do que eles são no GB Não vou nem dizer Que não Entendeu? O pessoal sempre fala Ah, tu está reclamando Do GB Porque é chato Não sei o que Cara, tu pega Uma série de TV Que saiu agora O Happy Ele é uma versão Muito melhor Que a do GB Qual? Ele inclusive é uma versão mais pesada Happy, feliz Ah, tá, tá, tá Com o carinha que fazia o Oz Isso Eu ainda não vi, não tive tempo de ver Ele é muito bom É um policial Que é um merda Ele é divorciado, a mulher não deixa ele ver a filha Como ele é um merda na vida Ele virou assassino de aluguel E eventualmente quando sequestram a filha dele O amigo imaginário da filha começa a aparecer pra ele Parece legal É muito bom E aquela, ao contrário do The Boys Que é uma versão mais aguada do original A versão do Happy É muito mais pesada que a HQ dele Os caras deram aquele passinho além Tem um filme Uma vibe assim, mais ou menos parecida Na Netflix Que é o Vozes, eu acho Que é com o Ryan Reynolds Que ele é esquizofrênico Não rias Procura que você vai curtir Tipo assim Ele é esquizofrênico e tal E aí ele é afim de uma garota no trabalho E ele tem um cachorro e um gato Que falam com ele Porque ele é esquizofrênico, obviamente Enfim, vão rolando várias merdas e tal Porque ele não quer tomar medicação e a porra toda E assim, é bem legal Mas o final é bem deprimente Sim Mas é legal também Uma outra que eu prefiro a versão que veio depois É o próprio Kikies Kikies Mas é o Mark Miller sendo o pior do Mark Miller Que é tipo Ah, vamos fazer violência e cortar a personalidade com isso Violência, violência e pronto Violência e palavrão é a personalidade para os personagens Tipo, o que que é? Se eu não consegui gostar Mas eu também não li, né Eu só vi os filmes Então Não tem um parâmetro de comparação É essa E The Boss é aquela Sei lá Não tem como dizer de tão raiva que dá ver aquela série Como E aquela que eu te falei da outra vez É Todo mundo em uma versão cucada do personagem Todo O Butcher é um corno Ele fica sempre raivoso e chorando a mulher dele O leitinho da mamãe Em vez de tirar a filha dele da mãe Da mãe Que era um monte de Que vivia com os traficantes Não, agora ele obedece a mãe A mulher dele E deve ter a mãe dele na história Porque ele não tem poder Pois é Então literalmente o nome dele agora É por causa que ele fica obedecendo a mulher dele sem parar Tipo Mudaram muita coisa Mudaram A fêmea da espécie Tu viu quando tu viu a fêmea da espécie fazendo bolinho Qual? A fêmea Fazendo bolinho Ah é, é verdade Ela e o francês fazendo bolo Nossa Em vez de fazer Simplesmente o strip poker reverso Que eles fazem na revista E foi bem engraçada Essa parte do strip poker reverso Sim, porque daí tu vê a fêmea pequenininha Cheia de roupa Mal se mexendo Outra cena Aliás Aliás Quando tu chegar na parte do gibi Que tu tem a origem da fêmea E aparece Porque só o francês pode tocar nela no gibi Aí tu começa a ver que o Gartini estava Ele estava se esforçando em fazer personagem mesmo Porque tem toda a explicação disso E depois é claro No final quando os dois se vão Que tu parte o coração com os dois Então eles vão morrer Você já me spoilou aqui Todo mundo vai morrer em depois Dá até pra imaginar, né cara Não tem como Fazer um final feliz Porque Eles estão E é Garf Ennis, né Não dá É Garf Ennis Se o Cassidy não sobreviver Imagina os outros personagens Pois é O Cassidy É quase uma Mary Sue Do Garf Ennis ali Ele era um dos personagens mais fodas Eu tenho quase certeza que o Cassidy Eu vou fazer esse cara Que acho que pra mim É a coisa mais legal do mundo E ele vai ser um bosta O Garf Ennis também é autodepreciativo Cara, eu A série do Preacher Foi uma decepção tão grande Apesar de que a única coisa que eu gostei Foi o visual do Cassidy Ficou muito fiel Aquele ator é muito bom Aquele ator literalmente é underrated Porque eu só vi ele em dois seriados E ele é bom nos dois Foi no Preacher e no Misfits Aliás, assistam Misfits É um seriado muito bom Um dia eu assisto Com tanta coisa pra assistir Sem disposição nenhuma Depressão tá me pegando tão hard Esses dias Que eu não tô nem jogando direito Não tô nem fazendo live esses dias Tô jogando lá o Soul Calibur agora O Soul Calibur É, meio Botaram aquele desconto gigantesco Na versão deluxe Pois é Eu vi Mas eu acabei não pegando Porque assim Jogo de luta Eu acho que Enjouou tão rápido É, o Soul Calibur tá bom Tem dois modos história Fora tem Os caras foram generosos Eles botaram 200 slots de personagem criado Olha Legal Acabou que na mega promoção Eu tava na dúvida Entre o Soul Calibur O Nier Automata E o GTA V Que eu ainda não tinha Eu acabei pegando o GTA V Mas assim Não peguei pra jogar ainda O GTA V até tu consegue ele barato Porque é aquele jogo Que todo mundo comprou, sabe Consegue ele de segunda Eu consegui Aliás Foi por 50 reais Sei lá Foi bem barato até Sim Eu comprei aquele Hapt in Time Porque tava Trinta e pouco Tem umas promoções Que são boas E uma coisa Só pra terminar Sobre o The Voice Pra mim A maior cagada da série Uma das Eles completamente erraram O Steelwell Que é o cara Da Vogue América Que cuida do The Seven É verdade Antes ele era só Uma pressão silenciosa Em cima deles E agora Virou um cara Que dá palpite em tudo E decide tudo E a gente sabe o nome dele É Que uma das grandes Revelações do Gibi Quando tu ia lendo Na época que tava saindo É que Ele não tinha nome E a história Tá lá nos 50 e poucos Ele não tem nome É Até o 51 Ele não tem nome Até onde eu li Até que uma hora Os caras começam a falar com ele Ele fala Tá, meu Tu quer saber o meu nome? O nome é Jimmy Steelwell E daí Tu vai me matar Tu vai me chantagear Se tu fizer qualquer coisa Comigo A empresa me substitui E tem outro cara Que tu não conhece É Que a moral dele Era ser tipo Só mais um que tá ali Pra vigiar E controlar as coisas E cuidar do marketing Pra vigiar O Seven Pro Seven não fazer merda E manter a empresa Ganhando dinheiro E chega-se até Irônico, né Porque é um cara Que não tem poder E ele consegue Colocar medo em todo mundo Ele não tem medo Em todo mundo Sendo um cara Que não é importante Inclusive Porque se ele morrer Vão botar outro cara Que nem ele no lugar Pois é Não pode ser melhor Ou pior que ele Ninguém sabe É a velha coisa De uma corporação Enfim Vou te dizer uma coisa Até revisa A cena dos advogados Falando com o Hyuk Sobre a morte da Robin Tu vai ver que Os caras Todo o espírito do Gibi Se perde No Gibi São três caras Falando com o Hyuk E balõezinhos De conversa Perdidos em volta Como se ele não Estivesse Ouvindo, né Como se ele estivesse Em choque Ele não está entendendo E são três advogados Ali é tipo Uma jogada No meio bobão Que não tem Trato Como manipular pessoas Dando um cheque Para o Hyuk E deu No original Acho que ele não aceitou Na série Na HQ Ele assina direto Que dá um papel Na frente dele Ele assina E dá um cheque E ele sai com o cheque Não sabe o que está acontecendo Daí que o Butcher Aparece e recruta ele Na série Eles fizeram Ele não aceitar Na hora Para depois Entrar No prédio da avó E Assinar E Falar com o E-Trainer Sim E colocar a escuta lá E tal Na série Na série Ele tem isso Ele tem princípios Que ele não aceita o dinheiro Que já vão para o saco E depois Que ele já começa a namorar Nem se feriu o corpo da Robin Pois é Aliás como tu disse Ficou muito mal Aquela cena da Robin No seriado Ficou Ficou muito esquisita Cara Como que o cara Desintegra alguém A pessoa que está do lado Não sofre nada E os vidros Atrás da pessoa Trincaram Isso eu quero saber De uma coisa Por que os caras Fizeram uma série De censura alto E mesmo assim Eles dão uma Reduzida na violência Porque ali tá Tu tem aquela coisa horrível As mãos da Robin Com o Hulk segurando Agora tu pega no gibi No gibi Ela estava esmagada Contra uma parede Toda descompensada Pois é E ele com a mão As mãos dela Em choque Tipo Sim Ele em choque Com a polícia Tando acalmar ele Para conseguir tirar O legista Tinha que tentar Tirar as mãos Dela Do Hulk Ele tá completamente Em choque Tipo A Temia Que é o A grande assinatura Dela É arrancar a cara De alguém Para dar um golpe Ela não faz isso No seriado Ela só fura um olhinho Pois é Verdade Ela não faz nada Assim De Que era característico Dela né E ela já apanha Para o Black Noir Também E cara Ela Se fosse Na HQ Ela mataria o Black Noir Com uma tranquilidade Absurda Daí eu tenho que ver Eu tenho que falar Que tu tem que ver O resto da série Eu posso falar Sobre isso Tá Nas palavras De um crítico De cinema Eu prefiro Não opinar Mas é isso Eu não consigo Ver a série Por fora Porque Tudo mal feito Inclusive Eu odeio Aquela câmera De mão Que eu te falei Aquilo lá Tu usa Quando tu quer Fazer um documentário Ou quer que o cara Esteja presente Mas às vezes Tipo Os personagens Estão sentados Conversando E a câmera Tá tremendo ainda Porque tu tá dando Movimento Numa cena Que tá todo mundo parado Dá a impressão De que eles pegaram Tiveram que economizar Em alguma coisa Pra pagar cachê Sim E resolveram Não comprar um tripé Pois é Ou contratar Um câmera decente Pois é Fora isso Ah E outra coisa Que Que no gibi Não é tão importante A princípio E no seriado É metade da série A Starlight Tem um Mega desenvoltura Não seriado É Antes ela era toda Tímida Toda travada Interior Garota de interior Mesmo E tal E ela Com a calamãe dela Nada a ver Você falar A cena Do boquete Forçado Que Não tem repercussão Muita no gibi Que é só A única repercussão Ela vê que Ah Tudo que eu queria Era uma farsa E é meio merda E ali no seriado É meio que Sem querer Ela faz um boquete Num cara Só Ela não faz Nos três E o pior É que a cena Foi tão Aleatória Que nem deu a entender Que ela realmente fez Eu acho que ela fez Ela tava vomitando No banheiro Depois E no gibi Ela tava vomitando Porque ela fez O boquete Nos três Que inclusive Era o capitão Pátria Que foi E tomou Iniciativa Ela tá falando Com ele Ele abaixa as calças Me chupa aí E não incomoda Só tem mais uma coisa Pra você fazer Pra ser um membro Da equipe E abaixa as calças Aí quando ela tá Em choque Já com os outros Caras Os outros caras Oba Tão dando o boquete E abaixam as calças Também Ela tá falando Quanto ela admirava E quanto ela era fã Do The Deep E o cara abaixa as calças Porque ele é idiota Pois é Todo o resto da série Os caras Usaram um tempo Pra dizer que o cara Era um idiota Então tipo Ele não tem destaque Nenhum Praticamente Ele é o Ele é o pau-mandado De todos Inclusive Ele é o pau-mandado Translúcido Que morreu já E daí A cena fica idiota Tipo Tá aí Por que que ela Denunciou ele Pro Capitão Pátria Por quê A moral No gibi Que já era o Capitão Pátria Não tinha pra quem recorrer Pois é Se ela dissesse alguma coisa Ela tava fora Ou ia ser morta Pronto Sim E ali não Ali Ela podia chegar Sair e falar Então O cara tá fazendo O cara mostrou o pau pra mim Não sei O cara diz Ia dar um esporro Nela E depois tem toda coisa Do Ai Me filha Mostraram o tênis E eu fui assediada E tal Não precisa falar Isso já é a moral da série Mas Não Tipo Ela falar isso Num discurso evangélico Do evento evangélico doido lá Nada a ver com porra nenhuma É É que aquela Por que eles estão Estão botando as coisas Dos evangélicos Dos religiosos No seriado Porque eles não podem Falar mal de celebridade Porque o Seth Rogen É amigo de todas as celebridades Pois é Amigo É Ele conseguiu O Billy Zane Fazer uma ponta no seriado A maior piada do seriado É que literalmente Uma convenção de De has-beens De atores que não Fazem nada útil há anos Num canto está o Billy Zane Tirando foto Com o cartaz escrito atrás Billy Zane Não Tipo A piada foi dupla Porque do lado Era o Halley Joe Osment Que sumiu É Mas é que aquela Ele Uma vez Eu Sabe onde é que ele A última vez que eu vi ele Tu já viu Um vídeo Do Max Langes Que fez o The Bright Que é o Wrestling isn't wrestling Que é ele contando A história De por que Que Luta livre Americana É tão interessante Ele pega todos Os 30 anos De carreira Do Triple H E faz só Uma historinha fechada Do nada Aparece o Highwall Osment Numa cena No meio Da plateia Nossa Cara Ele literalmente Sumiu Né Ele ficou Velho Gordinho E o pessoal É o Devia ser aquela coisa Ele é typecast Quando fala o nome dele Tu quer contratar Uma criancinha fofinha E agora ele é adulto Isso eu fico me perguntando Começa o tamanho De uma criança Mas é um adulto Isso eu fico me perguntando Assim Essa galera Que tá fazendo Stranger Things E tal Vão sofrer da mesma coisa Já devia ter sofrido Olha como eles estão Repelentes Na terceira temporada Eu não vi Eu só vi a primeira E achei um lixo Tão grande A primeira até vai Só que Não foi o Head of the Media Acho que foi o Crítico Bêbado Que falou Na primeira temporada Tu ainda tinha aquela Coisa de mistério E terror Só que agora Tu já viu os monstros Tu já viu as pessoas Tu sabe que elas vão vencer Tu já sabe como é Que é o monstro Então tipo Tu perdeu Toda a essência De terror Que a série tinha Essência de terror Entre aspas Porque pra mim Foi mais uma série Pra despertar A sensação Nostálgica Com um monte De frases De efeito Solta Ah sim Sempre parece Que não faz sentido Nenhum Mas é que tá O problema da série A série era pra ser Que nem O American Horror Story Que cada temporada É uma história nova Com os mesmos atores Eu acho American Horror Story Uma merda também Eu gostei de alguns Só Não gostei de todos Já assisti O Penny Dreadful Sim Eu não Fui longe também É legal Mas assim Acho que A última temporada Foi bem cagada Eu vou dizer uma coisa Ia ser mais legal Se for Eu não sei Porque os caras fazem A série tem que ter Três episódios Tu pega As séries britânicas Elas tem seis episódios Por temporada E é muito melhor Porque tu não cansa Exato Você não cansa tanto E a americana Não tem que ter Antigamente Elas tinham 13 Por causa de uma Regra de TV aberta Que eles tinham Se um episódio Tivesse 65 episódios Ele podia ser vendido Por Mais fácil Era uma regra Imbecil Eu acho que virou Uma coisa meio Cabalística Tem que ter 13 episódios Principalmente Na Netflix Que não precisava Nem ter formato De série Porque Até que a maioria Das séries Não tem formato Elas acabam Tudo em gancho E aí fica Torcendo Pelas serem Canceladas Que eu acho Fim da picada Tu acabar O treco em gancho Pois é Uma série Muito boa Que eu gostei Que cancelaram Foi a do Nevoeiro Hum The Mist Não cheguei a ver essa Eu gostei bastante Achei bem legal Mas cancelaram Mas fechou Praticamente Redondo Também E outra Que eu gostei Muito E que foi Renovada Para a segunda Temporada E isso Tá me dando Um pouquinho De medo É a Residência Rio Eu não Comecei a ver Cara Assiste O Homer Que não gosta De nada Assistiu E amou A série Assiste E aí Será que vai Gostar de The Boys Eu não sei Eu acho Provavelmente Não Porque Já pelas Poucas coisas Que eu falei Com ele E eu nem Contei o final Do Da temporada Que vai deixar Ele puto Ele já não Tá muito Interessado Em ver Ele disse Que ia ver Pra gravar Podcast Com a gente Mas aí Ele tá enrolado Essa semana Sei lá o que E aí Como a gente Já tinha gravado Nós dois E deu bug Na gravação Eu falei Não Vou gravar Direto com o Gustavo E depois Eu gravo Outra coisa Com o Homer Ou nós Três Juntos Aliás O motivo De tu ver Que The Boys É ruim Que acabou Com a tua Fanboyzice Pro Caúba Olha Foi triste Isso Cara Foi muito triste Eu nunca vi Uma pessoa Que amava Tanto um ator Parar de gostar Dele Porque o seriato Que ele tava Era tão Broxante Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tento relevar Sabe Isso já aconteceu Comigo outra vez Sabe com o que Com a Torre Negra Com o Idris Elba Juntaram dois atores Que eu amo De paixão Que é o Matthew McConaug E o Idris Elba E fizeram aquela Cagada Aliás O Matthew McConaug É um cara Que deve Ele tem o agente Mais aleatório Que eu já vi Ele não segue Um padrão Na carreira dele Ele faz um filme Drama Eles fazem Uma comédia Romântica Boba Ele faz um filme B Que ninguém sabe Que ele tá lá Cara Já viu o clube De compras dallas Já Nossa cara Eu choro Com aquele filme É maravilhoso demais Eu adoro ver filme Pra chorar Agora já viu Aquele desenho animado Dos animalzinhos Sing Quem canta Seus males Espanta Não Existe isso Existe É aquele filme Que os caras Espionam a Disney Pra ver o que Ela vai lançar E lançam um produto Parecido Com um monte De celebridade Putz Nossa O Matthew McConaughey É o protagonista É o coala Que quer manter O coisa Por que que tu tá Nesse filme Matthew McConaughey Ele é o cara Que topa tudo Eu vejo o Matthew McConaughey Como sendo o cara Boa Praça Me chamou Vamos lá Vamos fazer essa porra Vai ser legal Vamos me divertir O Matthew McConaughey Deve ser aquele Cara popular Da escola Que não é malvaro É Exato É só popular E tá de boa No canto dele E ele é casado Com uma brasileira Eu morro de inveja Disso Podia ter sido eu Eu penso Puxa Era só eu estar No lugar certo Na hora certa De repente Olha só Passeio Bom Já viu o marido Da Gal Gadot Não Não vi O cara é feio Então a questão É tudo Ser o cara Certo na hora certa E ser multimilionário Cara Mas eu vou te dizer Vai parecer Que eu estou defendendo Você sabe que eu sou bi Você sabe que eu não fico fazendo joguinhos Você sabe que Nas lives eu exponho Todos os podres das mulheres E joguinhos que elas fazem Mas a gente realmente não liga pra dinheiro A grande maioria não liga Ah não sei Eu conheci muita Gold Jigger Não comigo Porque eu sou mais quebrado Que Não tem nenhuma metáfora pra quebrar Tipo Pra você ter ideia Vou contar de um relacionamento Que eu já contei em live O pessoal vai O pessoal que assistia as lives Vai se ligar Eu namorei um hobbit Sim Eu tive um relacionamento abusivo Fudido De sete anos E quando eu terminei Meu relacionamento Eu estava fodida De depressão Já tinha descobrido Descoberto A bipolaridade Estava fazendo tratamento E aí Um crushzinho Um cara que tinha crush em mim Na escola E era meu amigo Na oitava série Apareceu de novo E aí A gente começou a ficar E eu falei Pô Vou dar uma chance pra ele Eu nem gostava do cara Aí O que aconteceu Ele estava tão acostumado Ele não era rico Era tipo Classe média Média Não era nem alta Nem embaixo A família dele Ele tinha ganho um dinheiro De uma indenização Comprou vários Vários apartamentos Eles viviam de construir Imóvel E vender E tal E nisso eles tinham Dois apartamentos próprios E cada um tinha um carro A vida era confortável Era ok Mas o cara Era um Fudido Tirando o dinheiro Que a mãe dele Tinha conquistado Com Com o processo Ele era um Fudido Na vida E aí Na época Eu estava trabalhando Ainda Eu ganhava bem E ele não estava Com grana Para trocar de carro Ele tinha um Corsa Tudo fudido Nem direção hidráulica Porra do carro Tinha E aí Eu cheguei E falei O carro deu problema E tal A mãe dele falou Não posso pegar dinheiro Nenhum para mexer Nesse carro Porque o dinheiro Está todo investido Na construção De casa tal Aí para ele não Ficar sem carro A gente começou A namorar E tal Eu falei Não Já que a gente Também sai de carro E você usa o carro Para trabalhar Toma o dinheiro Do conserto do carro E não foi pouco Sim O filho da puta Consertou o carro Beleza A gente continuou Na época Que a gente começou A namorar Ele morava com a mãe Óbvio A mãe dele me amava E ele só tinha Uma caminha de solteiro E a gente Dormia na cama de solteiro Eu comprei uma cama Maneira para a gente Cama de casal O box Cheio de Blá 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 O filho da puta Depois eu tenho Prestado o dinheiro Para ele Depois de tudo Que eu tinha feito Me traiu Com outra na cama Que eu paguei Ó Essa que é mais Pegou ela No carro Que eu botei Para funcionar de novo Tem noção Do que é isso? Do tanto que eu Achei esse cara Porque ele era Horrível E eu dei uma chance Para ele Não que eu seja Quinta maravilha Do mundo Sabe? Mas assim Mulher a maioria Não liga para dinheiro Não liga Eu não sei Eu já vi até uma Lá que estava Traindo o cara Para ganhar Carta de médio Então Cara Tem muita coisa Eu já recebi proposta Para fazer programa Uma cara Tem noção Do que é isso? Caiu aqui tudo Está ouvindo? Espera um pouquinho Voltou Eu já recebi proposta Para fazer programa E não era pouco Com o cara Que eu já tinha ficado Eu mandei o cara Enfiar o dinheiro No corpo Então assim A maioria Não liga para dinheiro Isso é meio que Mito Tem as interesseiras? Tem as interesseiras Mas elas são Uma minoria Realmente uma minoria A maioria das mulheres É assim O cara está fodido A gente vai lá Chega junto Divide conta Está precisando de dinheiro A gente vai lá E empresta também E sem cobrar de volta É assim que funciona E onde a gente Começou isso? Eu nem lembro Clube de compras de Dallas Por algum motivo É sobre The Boys Pois é Era sobre The Boys Virou a compra de Dallas Mas enfim Eu fiquei decepcionada Com o Nu Do Caurba No filme Eu achei que ele tivesse Uma bunda tão mais bonita Mas é O Butcher Que é para ser Aquela parede de músculo Podiam ter pagado Um pouquinho a mais Para ele fazer academia Não Tipo A parte do Tórax E braço Está ok Agora a bundinha magra Não me deu uma tristeza Tão grande É que Para mim Ele não parece grande Porque assim como O Neitinho da mamãe O Butcher Está pequeno Comparado ao Ao Ryugi Pequeno E tão pequeno E tão pequeno Com relação ao HQ Também Até porque Na HQ O Neitinho É naturalmente Cheio de composto V Por causa da mãe dele Sim Por causa do exército E o caralho E das lutas O cara é monstruoso E gente boa E inteligente Pois é Ele é o que mais pesquisa E entrevista as pessoas Para pegar informação Na HQ E ele nunca é grosseiro Ele nunca parte para agressão Ele sempre vai No diálogo mesmo É bem legal É que na HQ Os caras seguem Que ele é o Cool Black Duel Ele simplesmente Um cara Legal Que fica quieto E só fala Quando precisa Ou vou também Dar uns esporros No Butcher Que ele está mandando O Ryugi Quase morrer É Tem isso também E é engraçado Porque assim Apesar do Butcher Ser o Butcher Ser Bedece Para caralho Você percebe Que ele tem um pouco De medo Do Mother's Milk Na HQ Sempre que eles discutem O Butcher Ele fica Meio Eu tenho que pensar Muito bem No que eu vou falar Sim É que o Mother's Milk Na HQ É o braço direito dele Ele é Sim, olha O resto da equipe dele É o cara Que ele precisa Que ele é o mais são E o mais efetivo De todos ali Se o Mother's Milk Sai Cai metade da equipe É a eficiência É verdade E aí vai ficar Com o que? Só com De força bruta Só a fêmea É É que a fêmea É a força bruta Só que ele precisa Do francês Para controlar a fêmea Então realmente Quem faz o trabalho Pesado É ele E o Mother's Milk É O Ryugi E os caras Tem que gastar Tem que gastar Tempo treinando ele Ainda Inclusive Mostra O Ryugi Aprende A fazer Traqueotomia É Porque o francês Assina ele Cirurgia de combate E eu acho hilária Aquela cena Não Tu tem que ver Que no meio Da vida real Tu tem que estar Tem que estar nervoso E só ficar a fêmea Sentada Encarando ele Que é o que ele usa Com a galera Do Super Duper Para entrar na equipe E tal É aquela coisa hilária Tu tem que Espionar uma equipe E tu entra E tu Quebra tua 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 disfarce Para salvar a vida Dos caras E acaba virando amigo De todo mundo Pois é E tu tem aquela Cara de puto Da cara Do Butcher Que estava espionando E o Hulk espionando O Super Duper E ainda Salva A garota da equipe De ser estuprada Né cara Aliás É uma cena pequena Que obviamente É a cena de todo O idiota Que está vendo o seriado Que é a cena do bebê Cara Aquela cena do bebê Foi horrível Seria muito boa Numa outra coisa Que não fosse aquilo ali Porque depois O Butcher Pega e coloca ele No bercinho E fala uma coisinha Bonitinha Ele podia ter pego Aquele neném Pego aquele berço Blindado E levado embora Era tão fácil Sim E outra coisa Se tu ler a história Ele ia jogar aquele bebê Na parede Para matar ele Porque é um super Pode matar fácil Porque o Butcher Odeia realmente Todos os super heróis Não tem aquela coisa De Ah o que aconteceu Com minha mulher Ele sabe o que aconteceu Com a mulher E ele culpa todo mundo Pois é Para eles todos São iguais Lá no final Que tu tem A minissérie Da história Do Butcher Que tu vê Que ele é Completamente Psicopata Que até tu Já sabe Que o Mallory Que era um soldado Da Segunda Guerra Mundial E agora é uma mulher E é só uma mulher A única característica Do Mallory Uma mulher Orcaholic É Ele fala Que Ele inclusive Acha que uma vez O Butcher Cometeu canibalismo Com o Voldemort Que é o Seitista Que cria o Compostor É bizarro Bizarro né Cara E isso Lembra um pouco Faz aquela referência leve Ao Watchmen Não exatamente Do canibalismo Mas De punir alguém Sendo comido E digerido Sim Mas aí eu só lembro Uma das piores cenas Do ultiverso Da Marvel Que era o Blob Comendo a Vespa Tá no meio De uma confusão Tá morrendo Um monte de gente Do nada Uma hora os caras Dobram uma esquina Tá o Blob Gordão lá Comendo a Barriga da Vespa Que tinha morrido Meu Deus Tudo bem que é o Blob Mas porra É que o ultiverso É um lixo Só se aproveita O Morales E os caras Estão estragando O Morales Com o tempo Aliás Vale outra menção Honrosa aí De outro crush Meu De filme Que é É o Kevin Durão O cara que faz O Blob No filme dos X-Men E fez Tá no Monstro do Pântano Na série Falaram também Do Monstro do Pântano Mas já cancelaram? Já cancelaram Eu não vi ainda Mas cancelaram Primeira temporada Cancelaram Flash tá na décima Primeira temporada E cancelaram O Monstro do Pântano Pois é Né cara Mas é porque aquilo O pessoal tá tão acostumado A Porque assim O público tá condicionado A continuar assistindo Achando que uma hora Vai melhorar Sim Então qualquer coisa nova Que fuja O que eles Já tão acostumados Das séries Da CW DC Eles vão rejeitar E vai flopar E aí Eles vão cancelar E é por isso Que eu sempre tive Raiva de Otaku E anime Porque os caras falam Ai vê One Piece Ah meu Eu vi Achei uma porcaria Ai tu viu Até quando? E os primeiros episódios Ah não Fica bom Depois do episódio 32 Me falaram isso Por que que eu vou ver 32 episódios Desse lixo Daí eu já tô acostumado Bem que eu não paro de ver Me falaram isso Assim A minha fase Otaku Foi muito curta Porque foi na época De colégio Quando eu só tinha Amigo homem Otaku E nerd Eu era A gótica Dentro do grupo Dos nerds De tetudos Excluídos E Otaku Era eu Tu era a rainha Do seu povo Então Eu era E eu até comentei Numa live Que os meninos Pelo menos dois Eram afim de mim E eles me davam Rentais de presente Tinha uma loja No centro do Rio No Meier No Rio de Janeiro Que vendia DVD E mangá E assim Coisas nerds E leitura Leitura no geral E vira e mexe Eu ganhava Uma caixa de bombom Ou Um arranjozinho Com um DVD De hentai Sim Tipo A ideia Do garoto Nerd De 14 15 anos Era essa De presente Pra conquistar A cremosa Mas eu nunca Mas eu nunca Funcionou com um Com um funcionou Mas Assim Minha fase Otaku Foi muito curta E Eu não acompanho mais nada Desde então Eu acho que a única coisa Que eu ainda gosto Assim Dessa época É Cavaleiros E Cowboy Bop Cowboy Bop é bom Gosto muito De Cowboy Bop Vira e mexe Eu reassisto Mas De resto Não acompanho Mais nada mesmo O pessoal fala E eu fico Que Tipo Mais ou menos Isso A questão Agora é Como A gente vai Sobreviver Num mundo Que qualquer Merdinha Os caras vão Estar dizendo Que a série É maravilhosa Pois é Como tá Sendo com Preacher Porque Já tá na quarta temporada Já foi renovada Pra quarta temporada E a série é um lixo O Preacher Eu só vi Tu falando Que tá um lixo E vi O cara Do Rapadura Sucarada Ele também odeia Ele odeia The Boys também Imagina É um cara Que trabalha Com Scun Ele já leu As duas Então Ele pega E abaixa a figura E tal E ele também viu São dois lixos As duas séries Os caras só pegaram Os caras só pegaram De nome Pegaram nome Muito mal Os personagens E os nomes Dos personagens E jogaram lá Mas assim O meu veredito final Pra The Boys É Até porque Eu não terminei De ler ainda Tô Acima da metade Mas Não é uma série ruim Dá pra assistir Se você desligar O cérebro Aquele tipo de coisa Que você coloca Pra ver Enquanto você tá Mexendo no Facebook Eu inclusive Te dou apoio Porque Cada cena Tipo Tem a cena Na corta Tem a cena Na seguinte Corta As cenas Se estendem tanto Que tu consegue Acompanhar O que tá acontecendo Quando tu tá Trabalhando Exato Porque dá tempo De tu olhar a cena Mexendo Mexer em qualquer coisa E olhar de volta E tá na mesma cena ainda É isso aí Então assim Ela como série Pra desligar a mente E fazer som O ambiente Funciona Não é ruim Agora Como adaptação Ela é péssima Preacher é péssimo Como série E como adaptação Os episódios de Preacher Até onde eu vi Da primeira temporada Não fazem o menor sentido Mudaram tudo As falas são ruins A Ruth Nigga E aquele outro cara Que faz o pai do Tony Stark São péssimos atores Péssimos Eu odeio eles Com todas as minhas forças Eu acho que o único Que eu gostei mesmo Da série Foi o Cassidy Mais ou menos O cara de cu Mas eles fizeram O cara de cu Fofinho Não tá repulsivo Sim Como ele era O cara de cu Era uma coisa Ele era repulsivo Num desenho mal feito Exato Agora você tem Como o Preacher Era underground Ele tinha que ser feito À pressa Porque eles tinham que entregar Tipo O cara de cu Era realmente Repulsivo Apesar dele ser Um garoto legal E tudo mais O arco dele Virando popstar Rockstar Era super legal Gostei bastante Mas assim Eles fizeram O cara de cu Fofinho Qual o sentido Sabe Se é pra mostrar Que deu merda Quando o cara Tentou se matar Com uma doze Tem que ser Uma parada feia Mas uma coisa Que eu acho Engraçado é isso Eles pegaram The Boys Pelo nome Eles não adaptaram Mudaram os personagens Mudaram o sentido Da metáfora Não colocaram Uma metáfora Moderna Que daí Em vez do Sérgio Ele teria que ter Os Vingadores Por causa do MCU Aliás Eu não entendo Que não existe Uma metáfora Do MCU Naquele seriado Mas The Boys É uma coisa Tão obscura Que É um pessoal Só hardcore De quadrinho Que conhece Que leu Não Nem tão hardcore Assim A galera Que gosta De Que sai Do mainstream Que vai Pra Pra IMAGE E tal A galera Conhece É que tem que pensar O público De quadrinho Já é bem pequeno O pessoal Que sai desse meio Pra pegar outra coisa É menor ainda Conhecer um cara Conheci gente Que gosta do Lobo É raro Não é tão raro O Lobo é pop Até O Lobo tinha 10 mil edições Vendidas No ápice dele Aqui no Brasil Cara Eu lembro Eu lembro Que a primeira Coisa que eu li Do Lobo Foi justamente O auge dele Foi o último Xarniano E eu achei Muito foda A primeira Minissérie dele Eu curti demais Eu acho Acho que eu tenho Todas do Lobo Acho que eu não tenho Morte e Taxas Que eu acho que não Vem pro Brasil Agora eu não lembro Tem muita coisa Que não vem pra cá A gente tem que Viver pegar por escala O Lobo e o Batman 2 A única coisa Que eu tinha dele Eu dei de tão ruim Que era a história Nossa Tá na casa do amigo Meu Quer Ah sim Eu gosto Do Lobo Então pega essa merda Toma esse lixo aí Pra você de presente E eu tinha As primeiras Da sériezinha dele Que eu vendi Mas tá Vamos dizer assim The Boys é que nem A revista do Uber Que não é sobre o Uber É sobre alemães Com superpoderes Na Segunda Guerra Mundial Que é muito obscuro E é muito E Uber é melhor ainda Que The Boys Que foi aquela Que você me mandou? Era que eventualmente O Patton tem superpoderes? Eu ainda não li Eu deixei salvo o link Mas eu ainda não li É que o Uber é aquela A Alemanha tá perdendo a guerra Tá quase perdendo a França E eles finalmente descobrem Como dar superpoder A uma pessoa E a pessoa não morrer Só que daí Um espião infiltrado Da Inglaterra Pega a fórmula E foge pra Inglaterra Daí começa A Alemanha Ganhar poder na Europa Enquanto a Inglaterra Corre pra tentar Fazer a fórmula Funcionar também E assim Depois vai espalhando Os outros países do mundo Começam a ganhar também Porque tanto os aliados Como os nazistas Ficam desesperados E começam a vazar A fórmula Pros amigos Até que o Japão Cria um supersoldado A Rússia Cria uma mega supersoldado Que eles perderam o controle Porque eles são os russos Eles são tudo Você é tudo meio doido Aí eles começam a fazer Experimentos Tudo americano Mas fazer a versão deles E chegar a parte Que a Alemanha Mora em Vague Os Estados Unidos Inclusive Caralho Não é Eu acho que Se for essa Que você me mandou Assim que a gente terminar Aqui eu vou olhar Se foi essa mesmo Eu vou dar uma lida Quando eu tiver Com um pouquinho Mais de disposição E tem até Pro pessoal lacrador O nosso pai Da computação moderna Tá na revista O Alan Turing Claro Tem que Já agradeceu Alan Turing Ateu homossexual Pai da internet Da ciência da computação Aquele meme dele Sim Ele tá no gibi Porque Ele era da Inteligência Da inglesa Quando a Inglaterra Tá sofrendo Os ataques pesados Ele foge Com Quem sobrou Nos Estados Unidos Parece legal Dá uma olhada Mas termina O The Boys Antes Se não Tu vai misturar As duas As duas São uma leitura Mais pesada Eu tenho um problema Eu tenho um problema sério O tempo Até o conhecimento Se organizar Certinho A minha memória É péssima Assim Também Com a caralhada De remédio Que eu tomo Cara Não tem como Minha memória Ser boa Mas assim Além da Tirando da minha infância Até minha adolescência Até os meus Adolescência não Até meus 21 anos Eu lembro de praticamente Tudo com muito detalhe Depois disso É só Um borrão É bizarro Bom Então é isso Então é isso Recomenda The Boys Recomendo Para você assistir Com o cérebro desligado E Para quem não leu Quem leu Não assista Porque você vai passar Muita raiva Como a gente passou Eu não recomendo Porque daí A pessoa fica do meu lado Pá Tô ouvindo uma série Tribua Chamando The Boys E aí eu vou ficar Irritado ali do lado Dizendo o quão ruim é a série Repetindo O dobro desse podcast Pois é Tá uma hora e trinta e cinco Já Mas tá menos que o outro Que a gente gravou E não salvou Então gente É isso Muito obrigada Quem assistiu até agora Não esqueçam de seguir Se inscrever Aquela coisa toda Seguindo o Mixer Para acompanhar as lives Que eu vou ver Se essa semana Eu volto a fazer Assim que a depressão Me permitir um pouquinho Lance Muito obrigada Por ter participado Faremos mais podcasts Se você quiser Tamo aí Tamo aí Apesar de ninguém Assistir A gente faz É Eu tinha aquele blog Que eu comparei Porque além de ninguém ler Começou a aparecer um monte de hater Sempre aparece hater Eles vêm antes que o público Eu entendo Pois é Bando de Desocupado Infeliz Não transante Então gente É isso Um beijo Até a próxima E tchau 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 Tchau